Beleza pura, bom dia a todos, estou fazendo aqui mais um vídeo para mostrar para vocês, esses cabos de bateria que a gente compra pronto, cabo de chupieta, de passar carga de uma bateria para outra, eu não sei como é que ele chama aí na sua região, mas na nossa região chama, dá uma chupieta na bateria, liga uma bateria em paralelo com a outra para você dar partida no carro com a bateria descarregada, coisa parecida, tá bom? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha a espessura do fio, a espessura da capa, a espessura da capa aparentemente é o mesmo fio, certo? Quando você vai comprar aquela alegria, quando você vai usar aquela tristeza, então vou mostrar para vocês, olha a diferença do volume de fio no interior da capa, para vocês entenderem melhor qual é a questão, por que você vai dar chupieta, o carro não quer pegar, a partida fica, não dá aquele, entendeu? Por que? Por causa disso aqui, fio fino enganando dentro de uma capa grossa, tá? Você compra os cabos de bateria e diz assim, nossa que cabo bom, a capa é grossa, o fio é grosso, hein? O fio é grosso, mas ó, não tem quase nada de fio dentro, tá? Esse aqui é um cabo 16mm, esse aqui deve ser 6mm, pelo jeito, ou 4, nem sei dizer, eu teria que medir lá, teria que pegar um micrômetro para medir a secção do fio para te dizer o certo, tá? Então é isso aí, para quem gostou, tá? Deixa o seu like, ó, aliás, deixa eu te mostrar aqui também, ó, tá? Tanto o preto quanto o vermelho é o mesmo caso, tá? Ó, tá? Quase nada de fio ali, ó, ó, ó lá, tá? E muito fio nesse outro, tá? Esse é o cabo 16, tá? E esse aqui é o não sei, então, é... Para quem gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, a gente vai estar agradecendo, beleza pura? E vamos estar fazendo mais vídeo para vocês, compartilhando a experiência. Obrigado, até mais!